Música Música E mo guys, how are you and I live? It's today, Sunday morning. A bright and beautiful sunny day. and we have just come to a picnic. In the Heritage Village, some of the people came in. Let me know how many people were eating. A watch is not so good. O que é isso aí? Oh, bai! Você já viu algumas pessoas antes também no meu blog. Heritage Park. Como nós estamos entrando aqui, é um pétrole de pétrole de pétrole. É um pétrole de pétrole de pétrole. De qualquer forma, No tempo, ele estava em torno de carros. Boris decidiu que ele vai embora. Você é Boris? Diga que você vai ter divertido hoje. Boris, você vai ter divertido hoje. High five. Sim, você vai ter divertido. Eu fiz uma pergunta que é uma situação difícil. Eu fiz um problema com a train. Eu fiz um problema. É um problema muito difícil. Não é um problema. Então, nós não estamos fazendo isso novamente. Eu fiz um problema muito difícil. E depois, ele fez uma porta. Ele estava fechando. Ele estava em torno de carros. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto